A que fala é o que vem junto com o vídeo de Minecraft Galera, vocês já estão vendo aqui que eu já estou com a madura Eu tive que minerar muito, 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 muito Pra conseguir essas coisas Entrei nessa caverna Minecraft é um jogo bem bom Eu vou terminar esse daqui Eu vou... Amanhã eu vou trazer mais vídeos Cara, é muito bom ficar ligado aí no meu canal Meu Deus do céu É bom Mas vocês já deve... É Entrei numa caverna Muito distante E eu não sei o nome dessa caverna Meu Deus Deixa eu cobrar isso aqui Quebrar isso aí Quebrar isso aí Nossa, eu tenho que ter uma coisa aqui Ah, já fiz uma picareira de ferro Vocês já viram que eu estava com a madura? É assim mesmo Eu tinha a madura E eu tenho uma... Não, eu consegui essa madura Foi... Entrando nessa caverna aqui Olha... Olha... Eu tenho... Tochas E eu vou minar aqui Para eu poder entrar dentro daquela caverna Eu não vou entrar Mano... Minecraft, velho Como vocês falam Minecraft Qual o objetivo? O objetivo é quebrar as aves Como você viu Lá no outro... No segundo... No meu segundo vídeo Vocês podiam ver? Deixa eu quebrar isso aqui Mano... Mano... Não tem nada aqui, velho Eita... Não tem nada, velho Que... Que... Que caverna pobre Eita... Espera aí Caivão Eu passei com algo assim Eita... Minha picareta Quebrou Eita... Era só o que faltava Espera aí Deixa eu cortar minha cara aqui Adiante Só vou dar um pouquinho aqui de pausa Pessoal Sabe por que eu não trago muito vídeo no meu canal Porque eu... Eu tô cansado assim E eu tenho que descansar um pouco Mas é assim, gente É que... A preguiça de eu gravar Nossa Espera aí Redstone Eu tinha passado E eu nem vi Oxi Aí, boa Oxi, mais? Mais? Caraca Não vou quebrar não Deixa quieto Olha, é melhor ir pra minha casa, viu? Que não tá dando certo eu ficar aqui dentro não Nossa Eu tô com medo de ser empurrado aqui Pelo Herobrine Nossa Velho Cuidado Cuidado, velho Cuidado, cuidado, cuidado Mano, mano, mano Você toma muito cuidado Nossa, olha o tanto de coisa que caiu ali Olha Olha o tanto de coisa que eu tenho Olha, ferro É É Ferro Isso aqui Se eu me bate O que é que tem aí É É É assim mesmo Deixa eu dar azul pra ver o que é que tem ali Não tem nada Deixa eu pegar isso aí Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Bom É Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu gostei Compartilha esse vídeo Valô Tchau Fui Valô Tchau Fui